Caríssimos irmãos, hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes envolve polêmica com algumas pessoas. Nós precisamos saber qual deve ser o nosso verdadeiro olhar para os pobres. Nós, muitas vezes, levados pelo senso comum, somos chamados a observar apenas a necessidade material dos pobres. E isso é um grande prejuízo para a fé. Nós que somos católicos, nós não somos ativistas, nós não somos sindicalistas, nós somos do exército de nosso Senhor e trabalhamos para a maior glória de Deus. Esse é o nosso objetivo principal. Dar um prato de comida a quem tem fome é pecado? Não. Então, fazer campanha para dar cesta básica a quem precisa é pecado, não é pecado. Eu devo fazer isso? Devo. Mas eu não posso desassociar a fé da caridade. A caridade não pode andar para um lado e a fé para o outro. É preciso que eu junte as duas e a caridade seja feita com fé. E quando a caridade é feita com fé, o pobre é melhor alimentado, porque ele é alimentado espiritualmente e materialmente. Então, a nossa luta é ter bastante cuidado para não oferecer apenas o pão material. É preciso oferecer o pão espiritual e, principalmente, o pão espiritual. Porque, muitas vezes, nós damos o prato de comida para o pobre e o pobre não se sente realizado ainda. Por quê? Porque ele vê aquilo como uma coisa qualquer. Agora, quando a gente reúne o pobre numa sala, num refeitório, em algum lugar, para poder dar um alimento, e nós vamos convidá-los a rezar, agradecendo a Deus pela dádiva que está em nossa mesa, porque é por bondade de Deus que aquilo está na nossa mesa, não é puramente pelo trabalho humano, aí o pobre é alimentado integralmente, no corpo e na alma. Então, nós precisamos oferecer, em primeiro lugar, Jesus ao pobre. A maior caridade que o homem possa fazer não é dar um prato de comida, mas é dar Jesus, o verdadeiro pão da vida. Quando nós damos Jesus, nós introduzimos a pessoa necessitada na realidade digna dela. Eu sou um ser humano, eu não sou um bicho, o meu comportamento deve ser diferente dos bichos. Quando eu dou apenas comida, as pessoas vivem como se fossem animais. Se você coloca comida para um cachorro comer, o cachorro não vai se ajoelhar e rezar para depois comer. Ele vai cair em cima da comida e vai comer. Se você levar mil vezes comida para os porcos comer, os porcos não vão dizer, eu já comi hoje, não vou comer de novo, porque eu já comi. Não, mil vezes eles vão comer. Nós devemos aprender que nós não somos animais, nós somos seres humanos dotados de razão. E somos seres para Deus em primeiro lugar e depois para o outro. Então, Deus vem sempre em primeiro lugar. Por isso, a caridade na verdade, a caridade na oração, não só a caridade. Infelizmente, a má compreensão disso faz com que as pessoas sejam apenas agentes a favor dos pobres, sem direcioná-los para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.